Boa noite Eduardo e a todos que acompanham o Jornal da Difusora Saúde. Foi assunto sim hoje aqui na Assembleia Legislativa, mas bem diferente do que disseram os entrevistados nas reportagens exibidas hoje. O deputado Levi Pontes criticou a oposição e disse que os parlamentares não têm o direito de falar mal sobre a atual situação da saúde pública de nosso estado. Que ele próprio visita várias unidades aqui da capital e dos interiores e que segundo ele está tudo normal, sem problema algum. Por falar em saúde, estava marcada para hoje o retorno do presidente da casa, Humberto Coutinho, que se submeteu a uma intervenção cirúrgica no estado de São Paulo. Mas isso não aconteceu. A própria diretoria de comunicação da Assembleia Legislativa havia informado que o seu retorno estava previsto para hoje. Humberto Coutinho recebeu alta do hospital onde ele estava internado na capital paulista no último final de semana. Já o deputado Fernando Furtado disse hoje durante a sessão que a oposição gosta do atraso. Inclusive citando o nome do deputado Adriano Sarney. Mas ele ouviu do próprio deputado, do próprio parlamentar, o Adriano Sarney, que atraso é aquilo e aqueles que não respeitam os direitos humanos dos índios, de etnias e também de pessoas com preferências sexuais diferentes. Fernando Furtado, do PCdoB, recentemente esteve envolvido em um escândalo nacional, onde ele chamou os índios daqui do Maranhão de viadinhos. Por falar também em Adriano Sarney, durante a sessão de hoje ele cobrou explicações sobre um contrato firmado entre o governo do estado por meio da EMAP e uma empresa europeia, É o Paris. Contrato no valor de 200 mil reais. Adriano Sarney informou que vai cobrar explicações desse contrato. Já o deputado Elton do curso, vice-presidente das comissões de direitos humanos e também de educação, voltou a criticar a situação de estudantes no município de Alcântara, que assistem aulas em um galpão improvisado, onde até então funcionava uma choperia. Ele também fez denúncias sobre uma situação que ele havia recebido informações que estaria acontecendo no município de São José de Ribamar, que estudantes estariam sendo transportados em caminhões baú, sem uma menor condição de segurança. Essas foram as notícias, Eduardo, da Assembleia Legislativa dessa segunda-feira. Voltamos com você aí no estúdio.